Em comemoração aos 50 anos do Marista de Brasília, o Maristinha está inaugurando uma nova unidade, feita especialmente para a educação infantil e primeiro ano, com crianças a partir de dois anos. É o Maristinha Pio XII, um lugar perfeito para o seu filho. Ih, essa já vem embalada! É o Maristinha Pio XII, um lugar perfeito para o seu filho.